Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Quem gosta de tecnologia deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um dos grandes desafios que as montadoras estão tendo para conseguir migrar a sua linha para carro elétrico e para carro altamente conectado é o desafio de infraestrutura, pessoal. Isso é muito caro. E pelo modelo atual que nós temos de venda de veículo, a montadora vender o carro uma vez só, como é que ela faz para gerar receita? E você que é usuário do carro, você vai querer ter um sistema de GPS, você vai querer ter um carro inteligente conectado ali ao servidor da montadora para você ser notificado de tudo aquilo que tem dentro do seu carro, de novos updates de software. Então imagina para uma frota gigantesca de marca global conseguir manter uma estrutura de milhares de carros conectados, sendo que ela só está ganhando dinheiro a partir do momento que ela vende o carro e depois ela não ganha mais. É por isso que a gente vai começar a ver, pessoal, nos próximos meses, nos próximos anos, nos lançamentos, montadora colocando serviço dentro de carro com mensalidade. Por quê? Para conseguir pagar, para conseguir manter toda a infraestrutura de tecnologia. Porque é muito legal você ter carros conectados, você ter carros inteligentes, você ter carro recebendo atualização sozinho, mais ou menos como se funciona com os smartphones hoje em dia. Isso é muito bacana. Só que isso tem um custo e esse custo é muito grande. Então as montadoras mais tradicionais aí, elas estão se adaptando a esse novo mundo, entrando nessa parte de um ecossistema de fato conectado. Tem muita montadora, pessoal, que o histórico de W's que ela está conseguindo obter agora, com a computação na nuvem, com acesso aos carros, ao jeito que o usuário utiliza o carro, ao que as pessoas gostam no veículo, aonde os veículos eles rodam com maior demanda, o tipo de situação de qual o veículo se encontra. Tem muita montadora que está com um volume gigantesco de dados, coisa que no passado não existia. Antigamente a montadora ia lá, fazia o carro na fábrica, o carro ia para a loja, era vendido, beleza, só recebia feedback depois das pessoas que estão utilizando e acabou. Mas hoje não, hoje é tudo em tempo real. Então, a montadora tem todos esses dados para poder fazer a gestão, para poder trabalhar. E isso custa muito, né, pessoal? Se a gente for pegar um exemplo aí, o Google Fotos, por exemplo, do Google. É um sistema que era grátis. Você podia subir a quantidade de fotos que você quiser. Mas aí esse ano aqui mudou para ser pago. Hoje você tem 15 gigas só de armazenamento para fotografia. Por quê? Porque isso é caro. Porque a maior parte do sistema de rede, de servidor, custa muito. E as montadoras de carro também sofrem esse problema. Também tem esse desafio para poder superar. E o modelo atual de vender o carro e não ter nenhuma receita recorrente, isso pode gerar um problema gigantesco. É por isso que a gente vai começar a ver muito serviço sendo aí colocado dentro dos automóveis, né? Você não vai simplesmente comprar um carro aí no futuro e beleza, acabou o seu custo com ele. Você vai ter que pagar por muitos serviços para você ter acesso a informações também dos veículos aí conforme a rede, a quantidade de carros forem aumentando, né, das montadoras mais tradicionais. Galera, eu vou aproveitar para deixar o link de bons smartphones aqui na descrição, tá bom? O pessoal sempre me pergunta aqui no canal Smartphone legal, custo-benefício, dá uma acessada aí no primeiro link da descrição para vocês poderem conferir. Compartilhe aqui embaixo nos comentários se você já tinha pensado nisso sobre a parte tecnológica, né? Porque não basta só o carro ser inteligente. Esse compartilhamento de dados precisa existir e você precisa ter infraestrutura para poder fazer a gestão desses dados e principalmente milhares de dados que vão chegando conforme a montadora vai crescendo dentro do segmento de carro inteligente, carro elétrico e tudo mais, né? Se você já tinha pensado nisso deixa aí nos comentários se foi um fator que você ainda não pensou bota aí também o que você acha sobre esse mundo se tiver alguém que trabalha com gestão de dados com banco de dados esse tipo de coisa deixa aqui o palpite também se isso é muito caro como seria isso para as montadoras estarem migrando de uma parte vamos dizer assim já não é tão analógico, né? porque a tecnologia já está muito dentro dessas grandes empresas mas é um outro é um outro universo agora onde você tem que fazer a gestão de todos esses dados de veículos, né? Então acaba sendo uma pegada diferente do que a maior parte das montadoras hoje elas lidam no seu dia a dia então se você tiver conhecimento dessa área mais de gestão de fato de dados comenta aí se realmente isso é algo muito caro se é um desafio muito grande vai ser muito legal saber um pouco da opinião de vocês que são mais especialistas dentro desse universo, né? Gente, muito obrigado deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho gosta de tecnologia participa sempre aqui do canal beleza? É isso aí valeu até o próximo vídeo tchau tchau